Música A primeira reunião do novo administrador Guilherme Rocha aconteceu hoje, dia 11, no Palácio São Miguel. Participaram da reunião o administrador, os novos diretores e superintendentes do distrito, os conselheiros Ailton Júnior, Maíra de Costa, Milton Luna e Eunice Oliveira. De Carol Raial e para o Radar Notícias, TV Golfinho, é na Aronha na Tela.